Secretário Estadual da Casa Civil, Tadeu Alencar. Muito boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor governador Eduardo Campos, excelentíssimo senhor líder do governo, deputado Valdemar Borges, vereador de Olinda e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Olinda, Marcelo Santa Cruz, deputado José Maurício, secretária Laura Gomes, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, meu direto amigo, desembargador Mauro Alencar, e o eminente Jorge Gomes, vice-prefeito de Caruaru, e como disse Marcelo Santa Cruz, o eterno vice-governador de Miguel Arraes. Minhas senhoras e meus senhores, os membros do comitê Memória, Verdade e Justiça, esse é um ato, governador, de grande significação política. E não é à toa que ele se dá aqui no Palácio das Bandeiras, no Salão das Bandeiras, que tem sedeado ao longo da história de Pernambuco, os atos mais importantes da vida desse Estado. E esse é um ato dessa qualidade, dos mais importantes. Não é no dia 31 de março, porque vai se dar no sábado, mas estamos aqui há 48 anos, de uma data que de fato não merece nenhuma comemoração, Marcelo. Eu acho que em boa hora ontem, essa manifestação da sociedade civil no Rio de Janeiro, serviu para que as gerações possam lembrar de períodos muito difíceis da vida brasileira, e que nós temos a obrigação, seja sociedade civil, sejam gestores públicos, governos, de fazer com que isso esteja permanentemente presente na consciência dos brasileiros, principalmente para que as novas gerações, conhecendo a sua história, aprofundando aquilo que muitas vezes a história oficial cuidou de esconder, vejo aqui pessoas de grande participação na luta contra o regime de exceção, aqui o nosso Demia, vejo ali Zé Arlindo, vejo Chico de Assis, e tantas outras pessoas aqui que seguramente, em escalas diferentes, lutaram pela redemocratização do Brasil. Faltava esse pedaço na anistia, porque fizemos, em razão dessa grande mobilização nacional pela redemocratização, fizemos uma anistia, que não cabe a essa altura discutir a extensão e a qualidade dela, fizemos a indenização, se se pode chamar assim, se é indenizável, assim como crimes dessa natureza não são prescritíveis, também me parece que não são indenizáveis, mas fizemos a moda dos que escrevem a forma de reparação do que não tem reparação, faltava um pedaço da Comissão da Verdade, que aqui nós temos o orgulho, sob a liderança do governador Eduardo Campos, Pernambuco, mais uma vez, é vanguarda e pratica um ato de grande simbologia, que é encaminhar a Assembleia Legislativa, aliás, eu quero fazer uma referência de que na Assembleia, existem dois projetos do ex-deputado Oscar Barreto e do deputado Valdemar Borges, com características diferentes, que pretendem criar uma comissão de acompanhamento desse trabalho, de modo que eu quero louvar a iniciativa aqui dos eminentes parlamentares, e dizer da grande satisfação de que a gente tenha rapidamente, faz poucos dias que tivemos essa conversa, aqui no Palácio, com os integrantes do Comitê, e tivemos a rapidez num debate que não teve nenhuma dificuldade, porque estávamos absolutamente sintonizados com essa iniciativa, e por isso, com grande satisfação hoje, esse projeto é encaminhado, não para abrir qualquer tipo de ferida, mas para evitar que essas feridas sejam abertas, para que o Brasil consolide a sua democracia, é uma jovem democracia, e por isso precisa da vigilância social permanente, segunda-feira nós vamos estar realizando a Conferência Estadual da Transparência e do Controle Social, queria convidar todos os presentes aqui no Hotel Onda Maio Boa Viagem, estaremos realizando também um ato de grande relevo, porque não existe democracia sem transparência, sem controle, sem vigilância social, portanto. No modo que essa comissão, nós estamos animados que ela contribua de modo decisivo, inclusive para estimular que nos outros estados da federação possam também seguir esse exemplo de vanguarda e de grande peso político de Pernambuco, para que no Brasil inteiro, as sociedades, as pessoas, a sociedade civil, as instituições que lutaram e que lutam por um Brasil solidário, justo, fraterno, possam jogar luz naquilo que durante muito tempo foi um período tenebroso da nossa história, para que ele não se repita, para que os nossos jovens e as crianças tenham consciência de que essa mácula na vida brasileira, seja nesse período mais recente, seja em qualquer outro período, possa, pela vibração da sociedade, de seguir firme na consolidação do nosso processo democrático, ainda tem muito por seguir, porque quando há também profundas desigualdades e injustiças sociais, como ainda há no Brasil, a democracia também deixa a desejar. De modo que eu quero louvar a iniciativa do comitê que esteve à frente do ideário dessa proposição, louvar o governo, o seu governo, governador, que teve a sensibilidade, porque se Pernambuco hoje brilha na reindustrialização do nosso Estado, brilha ao trazer empreendimentos estruturadores, brilha quando em cinco anos cria meio milhão de empregos formais com carteira assinada, brilha quando cria secretarias de fundamental relevância social, como a Secretaria da Criança e da Juventude, e a Secretaria de Meio Ambiente, são coisas que, além de restaurar a altura e a altitude que Pernambuco sempre ostentou, nos dá grande esperança de que, além de todo esse processo de efervescência econômica, nós cuidemos daquilo que, de fato, é o grande baluaco das forças democráticas e de esquerda de Pernambuco, e que o senhor integra com grande galhardia, porque é um militante político de muita estatura, de grande musculatura, e, por isso, nós estamos felizes que Pernambuco consolide esse momento econômico que nós estamos vivendo, mas que siga permanentemente vigilante com bandeiras históricas das forças de esquerda do Brasil, o senhor, como grande liderança desse campo, e, por isso, precisamos celebrar, não o 31 de março, mas a consolidação da democracia brasileira e mostrar a força de Pernambuco num campo que Pernambuco sempre foi vanguarda. Muito obrigado. Aplausos